Amigos e amigos, sou Francisco Jardim, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Estamos comemorando essa semana os 76 anos do nosso querido Instituto de Economia Agrícola. Instituto que tem vários trabalhos prestados para a produção nacional. Hoje estamos lançando a calculadora do valor venal das terras rurais. Isso é, na verdade, um grande avanço para a justiça tributária no nosso Estado. Então, mais uma vez, o governo de São Paulo fazendo a sua diferença. Trago aqui o Felipe, que é a liderança dos pesquisadores aqui, que desenvolveu esse trabalho. Parabéns, Felipe, e nos explique o que é. Bom dia, sou Felipe Pires de Camargo, sou pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, engenheiro agrônomo, mestre em Planejamento e Gestão do Território. A gente desenvolve esse trabalho desde 2015, começaram os avanços tecnológicos, e culminou agora com o lançamento da calculadora do valor venal da terra rural no Estado de São Paulo. É uma ferramenta que está tanto no site do Instituto, quanto em aplicativo Android, que você pode baixar gratuitamente, que dá acesso à base do IEA e facilita muito o cálculo para o valor da propriedade rural no Estado de São Paulo. Ele facilita o ponto tanto do inventário, quanto do ITR, quanto para a base de negociações de terras rurais no Estado de São Paulo. Além disso, o site do IEA contém informações municipais de todos os municípios do Estado referentes à terra nua, auxiliando as prefeituras e os proprietários de terra nas suas declarações de ITR, facilitando o trabalho de todos e contribuindo para a justiça tributária no Estado de São Paulo. É o governo de São Paulo fazendo a sua parte, buscando a cidadania no campo.